Na reunião, cinco novas alterações foram definidas no trânsito de Blumenau, que devem ser colocadas em prática até o final deste ano. O cronograma de ruas inclui melhorias na sinalização semafórica da rua Presidente João Kennedy no centro e um reforço na pintura horizontal da via. O cruzamento das ruas Gustavo Zimmermann e Guilherme Scharf no Fidelis vai ganhar um semáforo. A rua Cruzeiro, na Vila Nova, passa a ter mão dupla novamente. A alteração busca diminuir o fluxo na rua Antônio da Veiga. No bairro Velha, a rua Humberto de Campos vai ter mais uma faixa no sentido Rua João Pessoa. A medida é para otimizar a circulação de veículos na região. No mesmo bairro, quem estiver na rua General Osório não vai mais poder acessar a rua Stanislau Chete. A conversão semafórica para a via vai ser proibida. Ele deverá utilizar a rotatória dos caçadores para feituar o retorno e utilizar a rua Freire Stanislau Chete. Da mesma forma, a rua Johan Debeli, a descida do colégio Albert Stein, o motorista vai ser obrigado a pegar a direita e também fazer o retorno lá na rótula dos caçadores. A rotatória também sofrerá uma mudança na sinalização. Ela funcionará como uma rotatória e a preferência será de quem está circulando na rotatória. Outra discussão foi em torno do horário de permanência na área azul na região da Victor Konder. Hoje a área azul tem um período de duas horas no limite máximo. A ideia é aumentar para quatro horas naquela região e criar um horário intermediário sem a cobrança de área azul, que seria das 12h às 14h. A definição dessa alteração ficou para as próximas reuniões. Música E também para a área.